Olá amigos e amigas, que tal? Bem-vindos aqui ao canal, já sabe, se é feliz. E hoje temos aqui a nossa amiga Lucy, que nos acompanha hoje. Estamos em Saragossa. Estamos aqui com o nosso 350, 650, combi-trem, mega-trailer. Estamos em Saragossa, que é minha terra. Se não havisteis o capítulo anterior, vos recomendo a ver, que é muito bem, porque a viagem tem. Ora bem, deixa-me ver, que rota podemos carregar. Para casa de trabalho, aqui em Saragossa. Para casa de transporte. Uma ruta aqui em Espanha. Teremos Soria, direção de Soria, Papuania, Oeste. E ainda... Temos que ir para o final, porque estas rutas aqui são... Mercado de trabalho. Mercado de mercancias. Agora estamos com o nosso caminhão. Carregar aqui em Saragossa. Em Saragossa, a Grécia não vamos. Era uma viagem muito longa. Era mais económico. Virem para aqui a bar e correr um barco. E gritos bicha. Já estive aí. Hehehehehehe... Já aqui... Tu tem patas... Tomem desco. É. No entanto... Zara Gossa, Zara Gossa. Es Corta. Zara Gossa, Gélida. Vamos a Lérida, com tomates, ou vamos a Lérida com peras, costuma ser ao revés, porque a espera é esperar aqui para Saragossa vem de Lérida, não vem de Saragossa, mas vamos levar ao Carrefour, vamos carregar a onda, vou soltar o mapa, que zona vamos carregar, vamos carregar para a salida de Saragossa, Merca de Saragossa, não há Merca de Saragossa nesta zona, pediram o Merca de Saragossa, porque é esse, o mercado de fruta aqui de Saragossa, onde distribuíam a fruta aos mercados, e vamos lá então, já sabe, se é feliz, se você está subscrito, se subscreves principalmente, se é feliz, vamos ter que aprovechar um pouco a manobra, a gestão estacional, já sabe-se, bem venido aqui ao canal, que é o que eu mais admiro, para quem não me conhece, eu sou caminhoneiro profissional, eu sou de Saragossa, num pobrecito daqui, por isso Saragossa conheço, não bem, mas razonavelmente, o típico aqui, mas vamos, vamos ao selo, que é a salida retonda, e voltar a entrar, depois podemos ao selo reto, mas não passa nada, que se assemos também aqui um, uma praticasita, vira a torre de lei, a água, aqui foi a zona do, da Espo, esta é a zona da Espo, a torre queda do outro lado, a torre da água, vendida por 1 euro, e vamos chegar a zona às delícias, será que vamos ver o Pilar, o Pilar tem que andar aqui à esquerda, e vamos chegar ao selo, dentro do Pilar Regarding, e Maztu, que é a zona, hoje espera, mas chega a tropa folhas, que sabes, eu não sei ver, o Pilar Araújo, é que estou divertido a desserar as caras da cidade, mas tem que chegar a rica, oh, fiquei feliz nariz, mas estava aqui, Espere-te a direita. Muito bem. Salimos, salimos. E o andar com mega-trailer aqui no Pilar. Na zona do Pilar. Aqui não há nenhuma zona industrial. A única zona industrial que há é aqui em Saragosta. É onde tem a fábrica de aceita. Antigua. Devia ser uma fábrica antiga. E a cidade começou a absorver a fábrica. Essa é uma zona que eu não recomendo de vídeo agora. Continua a direita e volvemos girar a direita. Como devemos girar aqui a direita? Gira a direita. Essa zona aqui. Segundo eu penso. Não há nada. Não há nada. Sim, não há nada. Sim, que há. Está bem. Um empreendedor. O Félix. Um empreendedor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou abrir as mãos. Vamos lá. Já acabou. Sim, é só da 40 que vai para Bartolona, para Apelona. Vamos. Já não tenho potência. Barrar o R de adelante. Entrar. Creio que ainda teremos tempo. Acordávamos que estava terminando. Teremos dois minutos para chegar aqui. Teremos a Flamão Ferran. Teremos a Alemanha. A Berlim. Que se na viagem é também preciosa. Vamos então fazer um curso. De Saragossa a Saragossa. E já ganhámos 987 gramas. Vamos carregar então peras. E já estamos a Saragossa, Saragossa. Entrar. Depois era carregar. Podemos. Cadar. Podemos quedar na posição que estávamos. Carregar nessa posição. E tentar-se a salir. e tentar saleiras, normal, dificuldade 100%, e espero mais adelante conseguir como é que eles devolqueiem para poder aparcar aqui o mega trailer de 34 metros, em normal ou molho, mais adelante bem a falta, pode ser que em uma próxima atualização ponham aqui os hortos eu vou ter que mandar este vídeo a um amigo meu e aí, me encanta me encanta mesmo e lá vamos nós outra vez para o centro da cidade eu vou quitar aí uma foto, necessito de uma foto aqui, do meu Scania, aqui delante não é bem assim, aqui, mas lhe dou 100 pontos, só por esta estátua, não pela representação porque se vão a representar isso na realidade, eu não poderia estar aqui com o mega trailer eu vou ter que passear, vamos conhecer Saragossa, oi quero tirar aqui uma foto eu tenho que tirar uma foto desta, para a minha pantalla quero que apanha, esta é a ponta que passa por cima do pilar, por cima não, para lá, ao lado da igreja, da catadral a catadral, onde é que venhas a Saragossa, recomendo, visitarem-se, aqui a catadral do pilar, está muito bonito então, e aí, está muito bonito então vamos a ver a torre de água a catadral, já tem que dar aqui, por cima da tratora Deixa-me pôr unheir o GPS e não volto-me a perder. E já sabes, amigo, ser feliz. Não olvides de comentar aqui no canal. Zona Urbana. Aqui. Me fui a viver nesta zona. Mas não consegui viver. Quando vim de Portugal. Mal que leia um piso aqui. Mas não consegui viver doido a... A stress da cidade. Não me gostei da cidade. Eu vou à cidade. Há algo que eu tenho que fazer. E tiras. Mas é agobiante. A minha é agobiante a cidade. Eu gosto da tranquilidade dos povos. É onde se vive melhor. Mais liberdade. No povo. Vim de todo mundo. Continua na direita e volvemos a girar a direita. Ah, volvemos à mesma zona. Girar a direita. Estou preparado para girar a direita. Vamos lá ver se não nos atrancamos. Gira a direita. Já ligávamos. Ah. Acabamos. Graças, amigas, pelo apoio. Mirai ali o nosso amigo. Entrar. Vale, é confirmar. Não tem nenhuma casa. Vamos lá, então. Não tem nenhuma casa. Vamos lá. Um pouco para adelante, para ajustar, já sei como vai dar a volta. Já está a salir. Bem amigos, já sabéis, não olvidéis de deixar aí um comentário, apoiar no canal, só se subscrevendo, e se ao revés, pois não temos tanto espaço. Já está a ser, mas eu quero pelo menos uma tela 100% aí, pois não podemos. Está bom por aqui. Bem, já sabes amigo, subscreve-te ao canal, se não estás subscrito, e ser feliz. E estamos à próxima, graças a todos. Não olvidéis de ser feliz. Graças. Estamos à próxima, adiós. Tchau. Tchau. Tchau.